É urgente inventar a paz, é urgente não odiar, é urgente abraçar, amar e respeitar, é urgente construir pontes, alargar os horizontes, é urgente plantar uma flor, é urgente semear o amor, encerrar prisões, abrir os corações, é urgente ensinar, fazer a terra brotar, é urgente cortar espinhos, destruir rudes caminhos, é urgente beijar uma criança, dar-lhe um futuro de esperança, é urgente um mundo de cor, é urgente o amor. Amém.